Olá, eu sou o Bruno Vince, violonista de Sete Cordas e hoje eu vim tocar um samba que a Beth Carvalho gravou que se chama Vingança do compositor Carlos Cachaça se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal ative o sininho, toda semana tem vídeo e tem um live também aqui agora no meu canal se você quer conhecer um pouquinho do meu cotidiano o arroba Vince Bruno é o meu Instagram e se quiser aprender esse maravilhoso instrumento aqui de Sete Cordas aprenda sete cordas.com vamos então aí ficar com esse samba balançado Vingança Vingança é sinal de covardia tem um fogo e tem um queijo em minhas mãos se eu quisesse me vingar de ti um dia me lembro que chorei e tu sorriste da minha desventura antigamente e hoje és tu quem chora e não me vei sorrir lamento de eu sofrer profundamente eu não quero, não quero me vingar eu não quero me vingar Vingança é sinal de covardia tem um fogo e tem um queijo em minhas mãos se eu quisesse me vingar de um dia eu sei que já te veste me vingar de ti um dia eu sei que já te veste me vingar de ti um dia eu sei que já te veste me vingar de ti um dia eu sei que já te veste me vingar de ti um dia lamento de eu sofrer profundamente o lamento de eu sofrer profundamente